Tudo que eu consigo comprar com 150 dólares no mercado aqui no Canadá. Vou começar com esse pacotinho de pão italiano que sai por R$2,97. Alho que não pode faltar por R$0,77. Um pacotinho caprichado de batata por R$4,97. Cenoura por R$3,47. Saladinha que já vem picadinha por R$2,97. Tofu por R$2,47 vem quase meio quilo. Esse pepino gigante por R$0,90 cada. Pacotinho de tomate por R$6,97. Esse moranguinho aí tava saindo por R$1, mas ele costuma ser um pouquinho mais caro. Um pacotinho de uvas verdes. Esse aqui é o arroz que eu costumo comprar, que ele é um arroz indiano por R$8,77. Duas bandejinhas de peito de frango por R$22. Um maple syrup que não pode faltar e ele sai a R$7,97. Cafézinho do Tim Hortons, geralmente eu pego de avelã, mas nesse dia não tinha. Carne moída nesse pacotinho duvidoso que sai a R$4,97 cada pacote. Esse macarrãozinho que é maravilhoso e sai a R$2,67. Esse sabão líquido aqui de mais de 4 litros é meu preferido porque vem muita coisa, como vocês podem perceber. Temos aqui 1 litro de creme de leite por R$8,64. Já o leite pra beber sai por R$4,28, 2 litros. Margarina por R$4,98. Mussarela ralada por R$5,78. O famoso azeite por aqui também não tá barato, tá saindo por R$3,97. Temos aqui a mussarela em fatias por R$4,97. Nosso querido pinho sol por R$3,77. Não pode faltar um chocolatinho, né, e esse Kit Kat aqui sai por R$0,98. E já me conta nos comentários o que vocês acharam dos preços.